Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos irmãos e irmãs em Cristo, iniciamos este oitavo dia da novena, pedindo a intercessão de Santa Margarida Maria Alacoque, para que sejamos fiéis e dóceis ao chamado do Divino Salvador. Invoquemos a Santíssima Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ato de Contrição Ó Senhor, a quem eu, ingrata, tenho ofendido e misericordioso vós havês postergado O castigo que mereciam tantas culpas, basta de tantas bondades Lavai minha alma com sangue e água preciosíssimos que brotam do vosso lado Apagai essas manchas que enfeiam minha alma e ofendem vosso olhar amoroso Eu as pranteio com todo o meu coração e quisera mais ter morrido no combate Para conservar vosso amor e vossa graça do que vos ter ofendido Perdoai-me, Jesus meu, lavai-me e serei mais branco que a neve Criai em mim um coração novo e será todo para vós Assim seja. Amém. Meditação do oitavo dia Ó bem-aventurada Margarida Maria Que por sua fidelidade à graça Chegastes à mais alta e heróica santidade Compadecei-vos de minha inconstância E alcançai-me que eu compreenda bem que De ser fiel e dócil à graça Depende minha santificação e minha felicidade eterna Alcançai-me também a graça Que peço nesta novena Se for para a glória de Deus e bem de minha alma Amém Oração Adorável Trindade Nós vos damos graças Por todos os favores com que vos dignastes Enriquecer vossa serva A bem-aventurada Margarida Maria E por intercessão dela mesma Pedimos as graças Que desejamos conseguir Nesta novena Peça a sua graça Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Pai eterno Eu vos ofereço o coração de Jesus Vosso Filho muito amado Como é oferecido por Ele mesmo em sacrifício Receba por mim mesmo Este oferecimento Juntamente com todos os desejos Sentimentos Afetos Movimentos de vosso coração divino São todos meus Posto que se sacrifica por mim E não desejo ter adiante Mais desejos que os seus Receba-os Receba-os em satisfação de meus pecados E em ação de graças Por todos os vossos benefícios Receba-os para que por seus méritos Deus nos conceda a todos Nos conceda a todos As graças que necessitamos Durante a vida E especialmente a graça da perseverança final Receba-os com outros tantos atos De amor, de adoração e de louvor Que oferecemos a vossa divina majestade Porque somente pelo coração de Jesus Sois honrado e glorificado dignamente Amém Rezemos um credo Ao sagrado coração Pela conversão dos pecadores Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto, sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Rogai por nós, Santa Margarida Maria Para que sejamos dignos de alcançar As promessas de nosso Senhor Jesus Cristo Oração final Ó Deus, que por uma bondade inefável Quisestes manifestar aos homens Os imensos bens Que no tempo e na eternidade Conseguiram pela devoção Ao coração de Jesus Cristo Vosso Divino Filho E os valestes De vossa serva Santa Margarida Maria Para dá-los a conhecer Eu vos suplico que me concedais Por sua intercessão Que eu a pratique amando E desagravando Ao coração divino Para que servindo-os fielmente Durante minha vida Possa possuí-los Na bem-aventurança Donde viveis e reinais Com o Filho e o Espírito Santo Pelos séculos dos séculos Amém Chegamos então ao final Deste oitavo dia Da novena De Santa Margarida Maria Alacoque Amanhã Nosso último dia Venha Não deixe de participar E se começou Agora Vai por nove dias Não deixe de fazer Essa novena Estaremos sempre reunidos Até o céu Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém